Entrevista com o Especialista O senhor é alpinista, correto? Escalada, alpinismo, montanismo Mas qual a diferença? Não tem muita diferença É psicólogo e terapeuta? É, deve ser, por aí Mas é... O senhor não faz terapia? Não, eu não Vai fazer depois que sai daqui, você pode ter certeza, senhor Quem paga o salário do alpinista? A montanha? É o cliente, né? Tu nunca deixou um filho da poeta desse doce de uma montanha, não? E voltou sozinho? Largar lá não dá É! Espera aí ver, tá boba Você não esqueceu alguma coisa na montanha e teve que voltar? Esqueceu uma máquina de fotografia, tive que voltar E aí voltou e tava lá? Tava lá Sério? Ninguém rouba na montanha? A partir de agora rouba porque vão saber que tá cheio de máquina lá Porque tem uma galera que sobe com corda e sem corda Você é qual da galera? Corajoso ou cuzão? Você é qual da galera? Tem uma galera que sobe sem corda, né? Eu não curto não, eu sou do que você falou Eu gosto que ela concorda com a segurança É, você tem família? Tem Eles não ficam bolados, não? Minha mãe fica assim, minha esposa não E esse casamento tá ruim O que o senhor tá achando da escalada do dólar, doutor? Ruim, porque a maioria dos equipamentos são importados e aí fica tudo mais caro Quer pegar na minha bolsa? Pega lá, gente Pega pro senhor comprar algum negócio aqui pra ele Quer um rissoide também? Um salgado? Traz um joelho e um equipamento caro pra ele Qual a montanha mais alta que você já escalou? É outro estilo, aí seria alta montanha, né? Eu já fiz um pouco de alta montanha também Mas o senhor é pedra então? É escalada em rocha, né? Meu estilo é mais escalada em rocha Uma rocha que tem os cristais de mesa de centro? Mesa de centro? Não entendi a sua pergunta Não, peraí, é porque eu tô achando que é Everest É o quê? É tipo pilha de roupa? Eu faço escalada em rocha, escalada em montanha Eventualmente escalada alpina Mas rocha... Marta rocha? Eu não entendi Qual é a rocha que pode escalar? Por exemplo, corcovado, pão de açúcar, dedo de Deus Ah, sim Não tô com a tona dedada, não, dedo de Deus, querendo Não Deus, tô brincando, senhor, é meu trabalho, eu te amo muito Geral demitido hoje foi Antônio Fagundes, me perdoe, senhor Eu tenho apenas que cumprir o meu trabalho, eu te amo muito Quem decidiu que o senhor passaria os seus dias trepando? Acho que fui eu mesmo Como é que você se sente depois que você chega lá em cima? É bom É difícil explicar Você sobe as montanhas, é difícil pra caralho, arriste a sua vida pra falar É bom É, por aí E desce? E desce É bom e desce só? É, mas o barato é subir, o barato é o caminho Aí chega no cume, dá uma relaxada e depois desce Você tá testando minha quinta série A quinta série que existe em mim, saúde, a quinta série que existe em você O capacete é importante pra cacete? É Eu quis te assustar e eu tô conseguindo E eu vou continuar até o senhor ficar bolado Até o senhor ficar bolado de descer da montanha Pra ter vindo aqui O senhor vai ficar bolado de sair da montanha pra vir aqui Desculpa, senhor Mas fala aí Não, lógico Quando fala aí é maravilhoso Eu louco Tá, mas fala aí Tá, legal O senhor já recebeu fezes na sua cabeça de alguém que tava mais acima? Não, graças a Deus não Porque lá não tem o que fazer, né? Se o cara tiver comido às vezes um chiméjão bom É Já ouvi histórias, mas comigo nunca consegui Já ouvi histórias de gente cagou na cabeça do outro? Não, do outro não, mas de gente que passou mal e... E cagou na galera lá embaixo? É, tem uma história conhecida Gente, a gente passando no turno e falando Ah, esses pombos não é o Rodrigo Porra, comi mal pra cara Que moral o senhor tem pra chegar pro seu filho e falar Desce daí? É Você que eu acho o mais fofo? O senhor não conhecia esse quadro, conhecia? Não É, eu percebi Falou, cara, quer saber? Eu vou dar uma oportunidade pra minha profissão Chega lá, tô eu perguntando Já cagaram da tua boca? O senhor já emprestou a própria bunda Para um colega em perigo cravar o seu vergalhão e salvar a própria vida? A bunda não Mas eu tô falando sobrevivência Ah, aí não Sobrevivência, senhor? Não É a vida de um colega E minha bunda E a tua bunda Não, aí um colega que me desculpe, mas... Você vai ver que ele morra do que fechar tua bunda um minutinho? Não Vai de uma vida, salvar uma vida Salvar uma vida, não Espero que isso nunca aconteça, mas... Mas não podem contar com o senhor? Nesse caso, não Eita, senhor Como tem que ensinar uma... A ser fita lins Mas a senhora já teve que usar o próprio pênis Para se fixar numa pedra Seguem juntos até hoje? Não sei como é que é isso O senhor já confundiu o pico da Tijuca com a pica do Tijuca? Ah E pra não passar fome numa escalada, o senhor levava lanche? Levava, avalanche Levava... Leva um lanche Tá Mas não desmorece não, doutor Se eu estou aqui digno e o senhor vai sair digno Não desmorece não Eu quero ver um peito de pombo pra frente Ok? Ok Chegou lá, já aconteceu, né? Caiu lá o avião Enquanto dos dias você fala Cara, eu preciso sobreviver Tem um filme, um livro sobre isso E sabe o que é o pior? Eles comeram os caras E dois minutos depois Um quiosque vendendo comida Sabe caralho? Tô brincando Deus, tô brincando Essa história foi horrível Eu tô... Por favor, senhor, me perdoe E um jornalista descontraído Que se amarra num pico Um Everest costa E o senhor acha que o pico da carreira de um artista É chegar no patamar de Everest, Sangalo? E a sua cantora preferida é a Marisa Monte? Eu amo a cara dele Pega a cara dele quando eu tô falando essas coisas Ou é mais Montinho da Vila? Uma montanha que faz música ruim E tem opiniões questionáveis É um pico Santa Cruz? Se na sua novela você escalaria Fernanda Montenegro ou Rosa Maria Montinho Um alpinista arrogante Aqueles que cague andes Uma montanha impecável e assediada É Olimpo Quando você nota O seu colega alpinista Tem um volume avantajado E você discretamente dá aquele manjaro Se você tocasse piano Seria um alpinista O senhor acha Que tem a ver o fato De que a maioria dos picos mais difíceis de subir Estão num país chamado Nepal? É pra responder tudo isso? Não, meu florzoga Mas você pode falar coisas como Te acho infantil Tem uma amiga da Malásia Que comete as maiores loucuras A cada aldeira dela reclama Ui, malaia! É meio infantil, né? Que isso, doutor? O cara aqui agora seria, hein? Chegou aqui Pega a vida de amigo por causa de bunda E me chama de infantil do nada Eita! Qual o peixe que tava escalando e caiu? Ah, tum! Gostou? Como é que tá? Meu filho fala isso Você tem quantos anos? Oito É a piada do meu filho É a piada do meu filho É difícil continuar depois dessa Qual o nome do meu filho, adivinha? Bernadette? Não, Bernadette é minha sogra Caraca O senhor consiga o saco? Não, eu consiga não O senhor usa um equipamento chamado estribo, cavalo também Como a gente relinche chama? É, tem estribo também, outro equipamento Relinche? Relinche? Não, eu não vou fazer isso Você sabe não? Quer que eu relinche aqui? É difícil me fazer rir Mas você nem riu Ah, eu ri sim Não dei gargalhada, mas eu ri assim Não, gargalhada eu não tenho nem essa pretensão O senhor fez assim, ó Não O seu mosquetão arrebenta E o senhor só tem as próprias mãos para se segurar Um colega com todo o seu equipamento comprometido Lança os bagos Para que o senhor os agarre com a boca Como um peixão O senhor sabia que está nos X-videos esse episódio? Muito bem comentado O senhor está lá na montanha sem querer dar uma escorregada Então, o teu amigo fala assim Esqueci a corda Pega os bagos Joga, tum E chega a dar aquela balanceada Você pode ou cair ou segurar os bagos do teu amigo É um bago grande, hein? É um bagão É, se for entre a vida e a morte Vai doendo no amigo, né? Olha como é que o senhor é O senhor estraga os bagos do teu amigo para salvar a tua vida Mas não dá o culo para salvar a dele Muito obrigada